Esse é o Denis James, nosso companheiro da Probiótica, o Denis James que esteve no Brasil do ano passado, pude conversar com ele, cara, muita gente boa, ele que anunciou que esse foi o último Olympia dele, ele se aposenta, não compete mais, estava com o físico muito bom, muito seco, repara aí na separação dos oblicos com o abdômen, tem linhas de separação clara, a gente pode ver os cerráteis aqui, os dorsais dele que já foram maiores, já foram bem maiores, e o Denis James aí com 45 anos quase, eu imagino, já a idade vem mostrando sinais fortes, mas mesmo assim ele se apresentou muito bem, estava muito seco, as pernas com um volume bom, voltaram a ter um pouco mais de volume, mas também não tão grandes quanto eram, e os braços poderosos, né, o Denis James fez uma apresentação muito boa, a melhor pose dele é a Most Muscular, na qual ele quase não tem concorrentes aí, mas ele jogou o corpo inteiro e ele ficou muito perto de ter ficado entre os 10 primeiros, o que seria uma façanha, porque esse é um dos Olympias mais competitivos que a gente teve na história, quem conseguiu ficar entre os 10 primeiros, conseguiu um grande feito e vai ser lembrado pra sempre, o Denis foi por pouco aí, por poucos pontos ele não ficou em 10º, mas parabéns pra ele, por ter ficado em 11º num show tão competitivo quanto esse. Na 10ª posição, o japonêsinho Idy Yamagishi, ele que teve uma lesão no quadríceps direito aqui, poucas semanas atrás, quase ficou de fora, ele que tinha competido em todos os shows profissionais desse ano, só não competiu nos últimos do Olympia pra descansar um pouco e recuperar sua lesão na coxa, e ele recuperou bem, tendo em vista de como tava antes, não tá 100%, a gente vê uma diferença de volume nas duas pernas, essa foto não ajuda muito, mas quando a gente vê outras fotos dele, é visível, a perna direita é um pouco menor, mas isso aí é natural pela lesão, ano que vem ele volta melhor. O Idy com a sua tradicional característica, né, seco, cinturinha estreita, os dorsais estão melhorando, estão crescendo cada vez mais, os braços são um ponto forte, né, os abispos poderosos, e os ombros deles são muito bons, estão crescendo cada vez mais, tá ficando com um conjunto muito bom o Yamagishi, ele que compete aí com 215 libras, 220 libras, não fica muito longe dos caras da 202, e ele mostra que é possível sim um cara um pouco mais leve, conseguir criar um físico com uma estética boa, e não parecer um anão perto dos outros, então ele mostra que, pra alguns atletas aí, como o Eduardo Correia, o David Henry, que tem um shape bonito, um físico com belas linhas, eles podem sim ser competitivos na classe aberta, parabéns pro Yamagishi. Na nona colocação, tivemos o Tony Freeman, que tem um físico excepcional, muito bonito, ele é muito alto, 1,86m, quando a gente vê ele pessoalmente, a gente fica impressionado pelo volume muscular que ele tem, as fotos não fazem justiça pra esse cara, quem tiver a chance de vê-lo pessoalmente, vai poder ver o que eu tô falando, ele é muito impressionante quando você vê de frente, os ombros são muito grandes, o braço é muito grande, a cintura fina, eles usam as roupas bem justas assim, então, você repara a cintura fina e os ombros largos, o que tira um pouco de pontos do Freeman, é essa ruptura feia que ele tem no peitoral direito aqui, ele rompeu o peito e esperou alguns anos pra fazer a cirurgia, pra reconstruir isso aí deixou essa marca muito grande, visível, infelizmente pra ele, mas isso aí, ele já conseguiu ficar entre os 6 primeiros, em grandes shows e tudo mais, ganhou campeonatos, os juízes nem sempre ligam pra isso, mas num show como Olympia tão competitivo, isso aí faz diferença, e ele ficou em nono esse ano, mais um que conseguiu entrar pro top 10. na oitava colocação, em oitavo lugar aí tivemos uma das decepções da noite, né, o Victor Martinez, todo mundo esperava mais dele, todo mundo esperava que ele fosse chegar muito melhor, brigando pelo título, a gente vê que as pernas não são como antes, não tão com aspecto um pouco macio, né, não tão com aspecto duro, e ele como um todo tá com aspecto um pouco macio assim, tava segurando bastante água na parte posterior das pernas e das costas nas prévias, essa falta aqui é das prévias, não é das finais, ele conseguiu melhorar um pouco pras finais, mas não foi suficiente. Foi excepcionante porque esse foi o primeiro ano do Victor Martinez que ele não teve nenhum problema, toda competição, todo ano ele tinha um problema, morria o pai ou a mãe dele, um ano mataram a irmã, outro ano ele foi preso, então, outro ano ele machucou o joelho, dessa vez ele teve um ano inteiro, 12 meses pra se preparar só pro Olympia, tava com patrocínio, com dinheiro, teve sem problemas emocionais, tinha tudo pra ter brigado pelo título, mas só conseguiu ficar em oitavo, e isso me faz pensar se realmente ele tem chance de ganhar o Olympia algum dia, eu acho que depois desse campeonato, eu começo a arriscar um pouco o Victor Martinez como um dos favoritos aí, e deixar o Phil Heath cada vez mais forte. Esse é o Victor, vamos ver, na sétima colocação, mais uma surpresa, decepcionante, o Kai Green, que tava com uma lente clara, aparentemente, aí tá com os olhos estranhos, e o Kai que também era um dos favoritos ao título, tava brigando aí pra ser campeão até a semana antes do Olympia, se apresentou muito mal nas prévias, muito grande, retido, sem aquela qualidade muscular que a gente tava acostumado a ver, e essa foto aqui é das finais, a gente vê que ele tem um pouco mais de separação, já o Serrach apareceu nos oblíquos um pouco mais, as estriações da coxa voltando a aparecer, mas nada comparado a alguns anos atrás aí. Ele tem sido treinado pelo Oscar Arnon, que eu acho que tá fazendo besteira na preparação dele, fazendo besteira em off-season, fazendo com que ele cresça demais, e não é bom, nem sempre é bom, o volume é importante, mas até um certo ponto, chega uma hora que eles crescem demais, e a musculatura perde toda a qualidade, a separação muscular, os riscos, e cuidado com o Kai aí, eu acho que ele faria um bom negócio procurando um treinador novo, alguém com uma outra visão pra treiná-lo aí, prepará-lo pro Olympia 2011, só assim ele vai ter uma chance, se continuar assim, o Kai vai continuar brigando pra ficar quinto, sexto lugar, nessas zonas intermediárias aí. Mais uma foto do Kai, essa aqui é a foto das préis, reparem como a gente vê um filme, uma camada de água sobre a pele, não tem aquele aspecto duro, infelizmente pra ele. Aí, agora os 6 melhores, né, e fazendo aí, os 6 melhores são geralmente uma linha que separa os melhores do resto, é o pelotão de elite esse aqui, então esse ano, pela primeira vez, na sexta colocação, o Ronnie Roquel, que tem um shape excepcional, ó, a cintura fina, o físico dele, os dorsais inserindo bem baixo, então dá um formato de V muito bonito no corpo, as pernas, os quadríceps tem essa parte que sai, salta pro lado, então a gente até pode falar que ele tem uma forma em X, seguindo aqui a seta, musculatura arredondada, não tem pontos fracos, ó, tem panturrilha boa, tem quadríceps, os femorais são bons, o abdominal não, é uma cintura fina, né, os dorsais são muito bons também, podiam ser um pouco maiores, talvez seja um dos pontos fracos dele, assim, mas muito, muito, não atrapalham muito, peitoral muito bom, denso, estriado, e os braços também muito bons, ele tem um físico completo, os ombros também são excelentes, o alemão aí tem um físico completo, um shape muito bonito, e se ele continuar assim, ele vai continuar subindo a cada ano aí, posições no Olimpia, esse ano ele ficou em sexto, ficou em sétimo ano passado, vamos ver ano que vem, como é que ele vai ir. Agora eu vou falar da maior surpresa da noite, aí mais uma foto do Roquel, essa aqui já é foto das finais, ele conseguiu manter o shape aí nas finais, e conseguiu manter o condicionamento muito bem. mais uma foto dele, essa nas prévias novamente, ó, reparem, como ele estava com aspecto duro, sem muita água embaixo da pele, os bíceps muito bonitos, quinta colocação,